Salve rapaziada, hoje eu trouxe um novo painel aqui pra vocês, é o Combo Xereca Bom rapaziada, link pra download, link tá na descrição do Free Fire e do Smart Gaga Essa versão aqui que eu testei, ele funcionou, não sei em outras E eu trouxe o Fake Lag também rapaziada, esse aqui ó, é o Combo Xereca Ó, 6 Stry e o Fake Lag E aí 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 O que é isso?